Mica, oh yeah, let me ring drop Essa tua roupa tu fica bem, mas eu te prefiro sem Eu prefiro ser eu a tirar Sei que estás louca por mim também Então não me deixa só, então não me deixa só olhar, não Eu quero de novo acordar com o teu beijão Quero de novo ver teu corpo nu, ver teu corpo nu Quero de novo o meu vizinho a reclamar Do ruído da minha cama, meu ouvido na tua boca Eu não tenho quem me cagou, é, e ela não tem quem me cagou, é E, 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 eu vou me apaixonar Eu vou me apaixonar Eu vou me apaixonar O teu sorriso já sou o refém E teu bom bom combina bem Combina bem com a minha mão E tem que é coisa que eu tô a gostar Não sabe por que eu tô a negar Que ele pode me invocar, tem mais ninguém Quero de novo O teu beijo Quero de novo O meu vizinho a reclamar Tô com oído da minha cama E meu ouvido na tua boca Eu não tenho química, eu não tenho química Eu vou me apaixonar, eu vou me apaixonar Eu não tenho química, eu não tenho química Eu vou me apaixonar, eu vou me apaixonar E se motivo algum, isso tudo acabar Eu vou lembrar de ti pra sempre E se motivo algum, isso tudo acabar Eu quero que tu saibas que foi bom Foi bom Foi bom Eu vou me apaixonar, eu vou me apaixonar Eu vou me apaixonar Estrela